Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante e vendedora multimarcas de cosméticos. Vim trazer aqui para vocês para falar sobre o dia dos namorados na Avon e mostrar um pouco em detalhes os kits, que são mais de 28 opções de kits de presentes para o dia dos namorados. Vamos ver em detalhes o que a Avon trouxe para nós no dia dos namorados? Então antes de eu comentar e mostrar para vocês aqui, não esqueça de curtir, deixar seu like e se inscrever no canal quem não é inscrito, tá bom? E aí ativa o sininho das notificações, não perde nenhum vídeo. Espero que vocês gostem. E outra informação, os valores e preços dos kits aqui são exclusivos para representante Avon, tá? São preços para revendedora Avon. Espero que vocês gostem. Como vocês sabem, na campanha 14, que é o ciclo do dia dos namorados, né? Que vai vir os kits de dia dos namorados, a Avon está trazendo como lançamento esse novo Love You Date Night, que é para surpreender os clientes, né? Como você está vendo aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa fragrância? Para começar, Love You Date Night é mais uma fragrância da linha, mais um flank é da linha Love You, tá? E ele está classificado como um perfume intenso, tá? Combina o mix sensual da cereja negra com a nota, com a rosa da noite e um fundo de amadeirado quente. Então, ó, essa fragrância promete ser um aroma bem gostoso. Vamos ver aqui o que mais temos sobre os kits. Antes de eu mostrar os kits, aqui está falando um pouquinho como é que vai funcionar o incentivo dos kits para o dia das mães. Monte o combo de presente e conheça as opções de presente nessas opções aqui. Estrela 1, comprando a partir de 50 reais em presente de dia dos namorados, tem 28% de lucro. Isso na faixa 1, combo com faixa 1. Estrela 2, combo com faixa de comprar a partir de 50 reais também, quem é estrela 2 ganha 37% de lucro no combo com faixa 1 de valor total dos kits. E estrela 3, comprando 70 reais em kits de dia dos namorados, ganha 41% de lucratividade no combo faixa 1. Agora, se você fizer a soma dos seus kits e o combo, e somar o valor mínimo da faixa 2, que para estrela 1 é 80, você passa a ganhar 33% de lucratividade nos kits. Se for estrela 2, você vai ganhar, você vai comprar 100 reais em kits, você vai ganhar 42% de lucratividade. E sendo 3 estrelas, você comprando a partir de 140 reais em kits, você ganha 46% de lucratividade. E parcelamento do seu pedido você vai poder fazer desde que você coloque pedidos dos kits, acho que no seu pedido, tá? Tem que ver aqui direitinho na sua revista, você vai conseguir ler essas letrinhas miúdas, tá? Então aqui, ó, para quem é uma ou duas estrelas, a partir de 140 reais pode parcelar no cartão de crédito em duas vezes. E a partir de 210 reais em três vezes no cartão de crédito. E a partir de 280, quatro vezes, e a partir de 300 no boleto, em duas vezes, com boleto para 14 e 35 dias, que você recebe junto na caixa os dois boletos já com as datas definidas para você pagar com 15 e com 20, 25 e 35 dias, tá? É hora de se apaixonar pelas vantagens de dia dos namorados. Aqui tá dizendo, ó, vitrine completa com 28 opções de presente que vão de R$ 24,99 até R$ 159,90 para o seu cliente comprar. Tem lucratividade até 49% de acordo com o seu nível e com a faixa de combo que você montar os seus kits, para você oferecer para os seus clientes. Temos também a Natura Avon Pay, potencialize as vendas da data com a sua conta digital. Você tem PICs, boletos e transferências ilimitadas. E o melhor, sem taxa nem anuidade e burocracia zero. E aqui tá sendo informado, ó, mais encontro presencial, vem se conectar com a rede e sentir os presentes de perto. Fale com a sua empresária ou busque os dados no bilhete digital. Então, assim que a sua gerente definir a data desse evento de encontro presencial, para venda e de kit de dia dos namorados, você se informa com a sua empresária que ela vai passar essa data para vocês. Ou seja, cada setor vai ter a sua própria data, que vai ser definido pela gerente, tá? Aqui na parte de parcelamento do pedido, tá? Não tá dizendo que você só vai poder parcelar no cartão ou no boleto se você pedir kits, tá? Mas, geralmente, você quando for fazer o seu pedido, você pode até fazer um teste e ver se funciona. O seu pedido sem kit, se atingir os valores mínimos aqui que pede para o boleto ou para o cartão, você vê se consegue parcelar. Se não aparecer o parcelamento, é porque provavelmente você tem que colocar kits de presentes de dia dos namorados junto do pedido para poder ter o parcelamento. Tem que ver direitinho no regulamento do incentivo, porque às vezes aqui não informa, mas no regulamento diz o que é e o que não é, tá bom? Então, seguindo. Aqui a gente já começa a ver quais são os kits de dia dos namorados. Monte seu combo de presentes e lucro no dia dos namorados. As opções que nós temos para começar, da linha Love You, temos o novo Flan, que é da linha Love You, que é o kit que vem só a fragrância, que é lançamento, o Date Night. Depois nós temos um outro kit, que é a fragrância com a loção perfumada e a sacola de presente. Temos também do Love You, o Date Night, o kit que vem, além de vir a fragrância, a loção perfumada, tá? Ou melhor, a loção iluminadora. Vamos corrigir, é uma loção iluminadora. Não tinha visto, mas ela é perfumada também, mas deve vir com algum brilhozinho na composição dela para iluminar a pele, né? E vem junto uma necessézinha. Necessé, não. É uma pelúcia de coração, num tom lilás, que combina com a cor, assim, do perfume. E o perfume, presente Love You, Date Night, mais que especial, é esse que vem com essa pelúcia de coração. Ele é um perfume que ele vem como Del Parfum, floral frutal, de 75 ml, tá? Vamos seguindo. Outra das opções, o Love You, que eu esqueci, deixa eu voltar lá. O outro presente do Love You, só que é o Love You original, o primeiro, ele é o Love You Body Spray. Ele vem com o Body Spray, o creme hidratante de corpo perfumado, e o creme para mãos, da mesma fragrância com a sacola. E temos também, aqui na outra página, o kit do Love You, mas esse vem apenas o... vem apenas o creme para as mãos, e aqui tá dizendo, ó, creme para as mãos, de 75 gramas, 75 é, e o Love You Del Parfum Floral Frutal, de 75 ml, nesse presente Love You especial, tá? Aqui tá dizendo, a foto aqui tá um pouco diferente, mas é o que tá informando aqui. Ah não, tá certo, eu tava olhando essa daqui, mas é a de baixo, ó, a de baixo é que tem a necessaire, a fragrância do Love You, e o creme de mãos, tá certo. A de cima é só o presente Love You corpo, que é o hidratante de corpo, mais o creme de mãos, da linha Love You, o primeiro. Logo em seguida, nós temos aqui, ó, o presente Far Away Sun especial, além da fragrância e da loção perfumada, ele vem um par de brincos, que ele é sem níquel e é lançamento, tá? É um mimo a mais que eles colocaram no kit. O outro presente Far Away Sun, é o que só vem a fragrância e a loção perfumada. Continuando na linha Far Away, o Far Away Esplendoria, que é um perfume maravilhoso, é um Del Parfum floral adocicado, espetacular, muito bom, muito intenso. Também vai vir com a fragrância e mais a loção perfumada para o corpo de 150 ml, tá, gente? Esse é o destaque desse perfume também. O Attraction Desire, é uma das opções de presente, tanto do feminino quanto do masculino, que vem a... O feminino vem com a loção perfumada e o masculino vem com o gel para barbear da linha 300 km Max Turbo. Tá? É um gel para barbear sem espuma, de 90 gramas. E a outra opção aqui masculino também, o presente 300 km Max Turbo. Gente, essa fragrância é muito boa, muito gostosa. É uma colônia cítrico erva de 100 ml. Temos também o presente Black Essential Intense, que é uma fragrância muito gostosa também, ela é bem intensa. Ela é uma fragrância madeira, tá? Também vem com uma versão de 100 ml, essa fragrância. E vem com a... shampoo cabelo e corpo também, que você pode usar e ficar com o mesmo aroma do perfume. O presente Cegno, que é o Cegno original, ele é um eau de parfum, tá? Foi o primeiro eau de parfum da linha na Avon, lançado no Brasil. Ele é um docicado madeira e vem com a... shampoo cabelo e corpo também, da mesma fragrância, tá? E só pra dar um spoiler pra vocês, em breve, na campanha, se não me engano, na campanha 16, nós vamos ter lançamento de um novo flunk do Cegno, que será um novo Cegno, pra se juntar à linha do Cegno, que já tá ficando cada vez mais... com muitas opções, tá? Já temos quatro, vai ter mais uma, que em breve vocês vão saber, tá? Então, já fica essa dica. Aqui temos também presentes, ó, presente, mas que mais minerales. Temos também um presente, 300 quilômetros para o corpo, que vem o gel de barbear, e vem com o shampoo cabelo e corpo, que são essas duas bisnagas de 90 ml. No caso, o shampoo cabelo e corpo, é da fragrância 300 quilômetros quantum, tá? Que foi uma das últimas lançadas na Avon. O outro presente já é a fragrância do quantum, mais o shampoo cabelo e corpo, e pra variar, como a Avon sempre traz, um presente aqua vibe miniatura, que é de 150 ml, que é o Pretty Blue, é um Body Splash, e o Jabuticaba Body Splash, tá? O Pretty Blue, ele é um floral ervas, e o Jabuticaba é um floral frutal, e ambos vêm juntos, numa caixinha de presente. É ótimo você dar de lembrancinha, né? Às vezes você não quer dar um presente muito, com valor elevado, você pode dar uma lembrancinha, pelo menos pra pessoa. Outro presente é o presente Renil Vitamina C, que ele vem com um super concentrado antioxidante, de 30 ml, e com hidratante antioxidante, com vitamina C, com fator 50 de 30, não, de 50 gramas, tá? Uma ótima pedida pra skincare. Outra opção de presente, que você tem aqui, aí já é na parte da maquiagem. presente e make dos sonhos. Vem a palheta de sombras para os olhos, da cor Red Majeste, o Ultramatte Batom Encanto Real, da linha Ultramatte, a Wonderland Esmalte, a armadura de prata, que ele é brilhante, e a Von Legendary X-Station Máscara para Cílios. Vem junto numa caixa exclusiva, pra você presentear quem você quiser. Temos também presente Petili Belluli, que vem a fragrância, a loção perfumada, e um brilho rolete com glitter, para lábios morango vibes, da linha Corotrend, numa caixinha também exclusiva. E não menos importante, temos aqui também, ó, pra você montar também o seu combo. Você tem aqui, ó, presente, beijo proibido, que vem com a máscara de Cílios Power Stay, que é 24 horas de duração, resistente à água, e, que vem nesse kit, vem, Power Stay Máscara de volume, de extra volume, e essa batom Power Stay Líquido, que aí é a curva do batom líquido, você escolhe de acordo, o kit de acordo com o código aqui, das cores que tem. As cores disponíveis são Super Malva, Tô de Vinho e Vermelhaço. E aqui o presente Color Trend, vem a máscara de Cílios alongadora, para, tá, um lápis delineador para olhos, preto, mate, tá, e vem o Kiss Matte, Kiss Matte Batom, que é esse batom que tem essa cor bem viva, com duas opções de cores para você escolher, Vermelho Crush, que é esse que está na foto, é um vermelho, parece ser um vermelho bem vivo, e o Rosé In Love, eu já gostei mais do Rosé In Love, se fosse investir, eu investiria no Rosé In Love, que é uma cor que todo mundo usa, tá, mas vai para o gosto de cada um. E vocês podem observar, cada um dos kits, aqui está informando, do nível 1 até o nível 5, mostra quanto custa cada kit, se você comprar um combo de presentes, que atinja a faixa 1 de valor, total dos kits, com seu percentual diferenciado, de acordo com seu nível, e o valor que sai cada kit, nesse nível. E o combo faixa 2, para quem compra os kits, na faixa de volume de kit, de valor total do kit, que atinja a faixa 2. Então, é só você ficar atento, para você ver quanto você vai ter de desconto. Cada um desses kits, tem essa informação, que vocês estão vendo. Outro presente, o Encanto Divina e Gloriosa, que vem a loção hidratante, e a geléia hidratante corporal, que é uma edição limitada, que costuma vir só em datas comemorativas. Essa é de 150 gramas, é uma ótima opção de kit, para você dar de lembrancinha, dar de presente, tá? Outro que nós temos aqui também, é o Presente Encanto Glamorosa e Cativante, que é uma fragrância maravilhosa, com jasmin imperial, tá? A Divina e Gloriosa, a fragrância, deixa eu ver se diz aqui, aqui não fala da fragrância, eu não lembro agora a fragrância, mas acho que é Pink Bouquet. Ah não, Pink Gloriosa é outra fragrância, não é Pink Bouquet não, tá gente? Me confundi aqui, por causa da cor da embalagem que lembra. Tá? Então, ó, temos o Presente Glamorosa e Cativante, que vem o hidratante de 200 ml, e o creme de mãos de, deixa eu ver, creme de mãos de 75 gramas, tá? É o do tamanho grande normal. E não menos importante, que a maioria sempre tem muita venda desse produto, é o Presente Encanto Sabonete Mix. Essa opção do sabonete com 4 fragrâncias diferentes, que é o Mix, é uma ótima opção de lembrancinha, pra você dar de presente no dia dos namorados, se você quiser presentear alguém com o sabonete. Ou até pra o seu uso do dia a dia, né? Aqui eu uso bastante esses sabonetes da Encanto, são muito bons. O Presente Attraction Sensation, para ele, tem a opção com, tem essa opção com o Del Parfum, ele é um oriental ervas, ele é muito cheiroso, 75 ml, e vem com o shampoo cabelo e corpo da mesma fragrância, e o Attraction Sensation para ela, que é o feminino, ele tem a opção de vinculação perfumada pro corpo de 90 ml, e mais a fragrância, e ele é um oriental floral. Ambas essas fragrâncias, tem em comum a cereja negra, que é um dos ingredientes que compõe essa fragrância. Muito cheiroso também. E finalizando aqui, pra não ficar menos, muito longo esse vídeo, aqui tá mostrando os valores, que cada nível tem que atingir na faixa 1, pra ter lucratividade no combo de faixa 1, e os valores dos kits, do total de kits de acordo com o nível, que você tem que fazer pra atingir a faixa 2, e ter a lucratividade da faixa 2. Tá bom? E aqui embaixo eu coloquei, reforçando, quais são as opções de parcelamento que tem disponível pra 1, 2 e 3 estrelas. No boleto eu ia ter duas vezes sem juros, só com pedido a partir de 300 reais, e pra os demais, estrelas 1, 2 e 3, no cartão de crédito, de duas a quatro vezes, de acordo com o valor do seu total do pedido. Tá? Ou somando junto os kits, também tem que dar um valor mínimo desses valores, pra você ter acesso no cartão, pra parcelar em duas, em três, ou em quatro vezes sem juros. Tá? Então é isso, pessoal. Queria deixar isso aqui pra vocês, espero que eu tenha ajudado aqui, mostrando um pouquinho mais em detalhes. Comenta aí que eu quero saber, você vai montar um combo de presentes pro dia dos namorados? Você tem bastante saída de presentes nessa data? Comenta aqui que eu quero saber quais você pretende comprar, e se você já tem alguma estratégia pra divulgar pros seus clientes. Compartilha aqui com a gente, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo, e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as suas colegas de setor, porque esse vídeo é apenas para representantes que revendem a marca. Tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!